destruição internacional de Lula e o silêncio no nosso Brasil. As grandes mídias interceptoras de grandes pics estão caladas, não falam nada. O máximo que eu ouvi foram algumas grandes mídias dizer que não estão falando nada da COP28. Eles não estão falando muito do Lula. Mentira! Eles estão falando sim, só que eles estão falando muito mal do Lula. Eles estão criticando o Lula. É uma destruição. O Lula está sendo desmascarado mais uma vez. A grande mídia globalista descobre uma vez por todas que o Lula tem um pé em duas canoas. Um pé numa canoa comunista e outro pé no globalismo. E agora o globalismo começa de uma vez por todas se distanciar do Lula. As críticas em todos os meios de comunicação aqui nos Estados Unidos e na Europa foram muito fortes. E eu quero mostrar isso para você. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, entre no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Agora, seis horas e seis minutos da manhã. Começando o dia com o pé direito. Lembrando que mais tarde vamos falar sobre o Flávio Dino, que está sendo sabatinado hoje. Vamos lá. Muita emoção. Segura essa emoção, galera. Preciso conversar com você, porque você precisa entender o que vai acontecer nessa sabatina. E precisa entender o que vai acontecer no futuro do Brasil. Então inscreva-se. Vamos fazer assim. Vamos lá. Você consegue compartilhar esse vídeo para três grupos de WhatsApp e três grupos de Telegram? Vamos ver quem consegue fazer isso. Manda lá, que eu vou trazer essa matéria para você aqui. Vou botar em português. Trazer para você. Olha isso aqui. Lula do Brasil é criticado pelos planos de petróleo nas negociações climáticas da ONU. Uma reviravolta após status de herói no ano passado. Olha só, pessoal. Olha isso aqui. Só no título aqui, na manchete, você já viu o absurdo. Primeiro que eles dizem que o Lula foi status de herói no ano passado. Você lembra no ano passado? O ano passado foi quando o Lula foi de penetra para a COP27. Você lembra disso? Ah, que o Lula falou, os petistas tudo falaram que o Lula estava na COP27. E, na verdade, o Lula tinha alugado um quartinho do lado e ficou no quartinho do lado dizendo que estava na COP27. É mais ou menos assim. O Brasil ganhou a Copa do Mundo aqui em Los Angeles. Eu acho que foi em 94. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em Los Angeles. Eu estava em Los Angeles. Aí eu chego para você e falo assim, Ah, pessoal, eu estava na Copa do Mundo. Eu estava aqui na Copa do Mundo quando o Brasil ganhou. Eu estava aqui nos Estados Unidos na Copa do Mundo, mas eu não estava no jogo. Entendeu? Eu não estava no jogo. Eu posso dizer que estava na Copa, mas eu não estava no jogo. Isso é uma mentira. É o que o Lula falou. Mas como o Lula mesmo disse que quem vota nele são ignorantes, pobres e burros. Foi o que o Lula falou. Não fica bravo comigo, não. É o Lula que disse isso. Eu sou uma pessoa que digo todos os dias no meu canal que ideologia não define caráter. Ideologia também... Eu não tenho nada a ver com isso. Quem falou essas coisas foi o mestre de vocês petistas. O ídolo de vocês. Então vai conversar com ele. Não vem encher o saco aqui, não. Vamos lá. Dubai. Emirados Árabes Unidos. Recém saída da vitória eleitoral, há um ano o presidente eleito do Brasil, o Luiz Inácio Perdido da Silva, era a estrela das negociações climáticas anuais da ONU. Olha aí. A estrela. Mano, só se for aquela estrela cadente. A estrela que caiu de cara no chão. Caiu, se arrebentou toda. Só se foi essa estrela. Vamos lá. Lula prometeu reprimir o desmatamento e transformar o Brasil em um líder ambiental. Bom, ele prometeu sim, mas rasgou tudo. Só que o Lula arrebentou com a floresta inteira e disse que a culpa é a mídia. A índia que nasceu na floresta. Não era ele. A culpa não é dele. Ele falou, ó, quem tem que falar aqui é a Marina, porque a Marina, ela nasceu na floresta. Aí ele botou quase um litro de água nos olhos e começou a chorar a lágrima de crocodilo. E tem gente que acredita, né? Porra, quem vota nele acredita que ele tava chorando de verdade. Quem vota nele acredita, né? Então o Lula prometeu. Prometeu, mas não cumpriu nada. Uma reviravolta completa depois que o presidente Bolsonaro reverteu as regulações e incentivou a apropriação de terras amazônicas. Olha, olha aí as mentiras. Quer dizer, a mentira do Bolsonaro e a mentira do Lula. A mentira é que eles mentem que o Lula é bom e eles mentem que o Bolsonaro é ruim. Essas as mentiras que a gente vê. Lula, Lula, Lula! Muitos especuladores gritaram durante muitos eventos do Lula na COP27 no Egito. Como falei pra você, nem na COP27 ele tava. Ele tava num quartinho do lado com meia dúzia de militantes. É isso que ele tava. Vamos entender. No momento em que Lula se dirigiu aos líderes mundiais da COP28 no Dubai, foi anunciado que o Brasil se juntaria ao OPEC Plus, um grupo de grandes países exportadores de petróleo, incluindo a Rússia. Em um evento durante a conferência, Lula tentou explicar a decisão dizendo que, uma vez lá dentro, o país sul-americano pressionaria outros países produtores de petróleo a fazer a transição para a energia verde. Uma explicação curiosa, visto que a pretorífera estatal Petrobras está focada em mais exploração de petróleo. Mais tarde, Lula esclareceu que o Brasil seria um observador da OPEC e não um membro pleno. Então aí você viu que a mídia, aqui nos Estados Unidos, eu poderia mostrar pra vocês vários exemplos de várias outras mídias, que foi pra cima do Lula mostrando que o Lula é um mentiroso, né? Que ele pensa que ele engana, ele só engana petista que vota nele. Ele não engana mais ninguém. Então ele vai pro mundo, ele mostra pro mundo que ele, não, é diferente. Olha, eu sou diferente, é que a gente vai entrar na OPEC Plus, mas não é pra não, não. A gente vai convencer todo mundo, foi o que a gente falou outro dia. É como se um pastor fosse uma casa da noite pra converter as mulheres da noite. Aí você entra, você vê. A mídia pega o pastor conhecido lá na casa das mulheres da noite. Aí quando é noticiado, ele peladão no meio das mulheres, ele diz que tava ali evangelizando. E aí tem trouxa, o petista acredita. Não, 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 ele tava ali evangelizando. Mas por que que não tava com roupa? Não, é porque a roupa dele sujou, ele teve que trocar de roupa. Entendeu? É o Lula dentro da máfia do petróleo, dizendo que vai convencer a Rússia de parar de fazer negócio com o petróleo e começar a fazer coisa verde. É basicamente isso. E ele acredita ainda que alguém vai acreditar nessa conversa. Então, pessoal, a mídia toda aqui nos Estados Unidos e na Europa falando mal do Lula. O que quer dizer isso? Quer dizer claramente a vocês que o sistema, os globalistas, não apoiam mais o Lula. Esse apoio terminou. Agora vamos falar um pouco sobre São Paulo. Quem é paulista aí? Ou melhor, na cidade de São Paulo. Acho que paulista da cidade de São Paulo. E paulistano, sei lá. Quem é que da cidade de São Paulo bota aí. Porque isso aqui é importante. Olha só o que o Caio Coppola falou aqui. Isso aqui é importante para a gente ouvir, porque nós precisamos... Espera aí. Agora o mais importante, prezados, espectadores, eleitores paulistanos interessados em conhecer um pouco mais sobre as suas opções para a corrida eleitoral municipal de 2024. Então, acho que paulistano, né? Paulistano da cidade de São Paulo e paulista do Estado, é isso? Uma ou outra? É uma ou outra. Vamos lá. Seguinte. Boulos é o pré-candidato da greve. Assim como o PSOL é o partido da greve. E assim como a esquerda radical é o espectro político da greve. Então, se você defende a greve do metrô, que transporta mais de 4 milhões de passageiros por dia, ou se você defende a greve da Sabesp, que cuida aí do saneamento básico de dezenas de milhões de pessoas, você já está muito bem representado politicamente por Boulos, pelo PSOL e pela esquerda radical em geral. É o que se extrai das manchetes da grande imprensa. O Caio Coppola é muito bom aqui, a gente tem que prestar atenção no que ele está falando, que essa tem que ser a jogada nossa para salvar São Paulo. Lembrando a você que São Paulo é importantíssimo. Por isso que o Lula está colocando todos os seus trunfos, os seus truques em São Paulo. Porque ele precisa ganhar São Paulo. Então, nós precisamos ganhar São Paulo. E uma das coisas que o Caio Coppola mostrou aqui como uma estratégia é bem simples. Mostrar para o povo de São Paulo que o Boulos é pró-greves. Isso é importante. Vamos lá. Continua aí, Caio. Revista Veja. Crítico das privatizações de Tarcísio, Boulos se cala sobre greve do metrô. Posição destoa da assumida em outubro, quando seu apoio à paralisação foi explorado pelos adversários na disputa pela prefeitura. Então, peraí. Quer dizer que o Guilherme Boulos apoiou a greve ilegal, inconstitucional e imoral de outubro? Sim. Isso é de registro público, tá? Manchete da CNN Brasil, aqui, 3 de outubro. Greve divide candidatos em São Paulo. Boulos defende a paralisação e Nunes critica. Pessoal, paralisação de funcionários atinge 4 linhas do metrô, 5 linhas da CPTM, na capital paulista e na região metropolitana. Então, tudo bem. O que a gente vê aqui, aparentemente? Olha, teve uma evolução na mentalidade do candidato. Depois dele ser criticado publicamente com rasa por defender uma greve ilegal em outubro, o Boulos, de novembro, resolveu bancar o isentão e se omitir sobre o assunto. Só que não é bem assim. Pelo menos, não segundo a grande mídia. Folha de São Paulo. Exatamente. Todos nós sabemos que o Boulos é pró esse tipo de greve ilegal, é pró essa esquerdalha fazer esse tipo de coisa. Nós sabemos disso. Nós sabemos. E nós precisamos mostrar ao povo de São Paulo quem o Boulos é. Se esse cara ganha, São Paulo está perdido. Então, nós precisamos dessa vitória em São Paulo. E lembrando que nós temos um excelente governador em São Paulo. E esse governador que nós temos em São Paulo, ele vai trabalhar muito bem com qualquer um escolhido pelo presidente Bolsonaro. Mas não tem como ele trabalhar bem com alguém como o Boulos. Isso é um problema. Boulos dribla holofotes e atua nos bastidores a favor de greve contra Nunes e Tarcísio. Vejam aqui como a greve é ilegítima. Ela tem natureza política. Ela não tem nem natureza trabalhista. E aqui a gente vai combinar que ninguém pode acusar a Folha de São Paulo de ser uma publicação hostil à esquerda, hostil aos progressistas, ou hostil aos socialistas, ou pseudo-socialistas de plantão. Mas vamos ver o que mais o jornalismo especializado publicou sobre o tema. Vamos começar aqui pela Prata da Casa, CNN Brasil. Aliados tentam distanciar Boulos de greve do metrô em São Paulo. Embate é entre sindicatos e governos estaduais e municipais. E Boulos não é sindicalista. Bom, para refutar essa narrativa, basta ler outra manchete também da CNN. Lideranças grevistas em São Paulo são filiadas a PSOL e PC do B. Lembrando a você, pessoal, que uma das lideranças desse pessoalzinho aí do sindicato é pessoalista, e o Boulos é pessoalista. Ou seja, a esquerda é tudo igual, pessoal. Essa esquerdalha é tudo igual. O Lula, ele apoia o Boulos, o Boulos apoia o Lula. O Lula fala bem do Boulos, o Boulos fala bem do Lula. É tudo farinha do mesmo saco. Então, se você quer o São Paulo melhor, você tem que, de maneira nenhuma, você tem que evitar que o Boulos ganhe essas eleições. Então, precisamos já falar dele. Ele já está fazendo campanha como pré-candidato. Nós já temos que fazer campanha contra o pré-candidato. Os nomes dos sindicatos e tal. Ou seja, são grandes aliados políticos de Guilherme Boulos. Mas vamos sair um pouco da notícia e adentrar no campo da análise política com uma coluna publicada hoje no estado de São Paulo. Aspas. Troca de socos. Pois é, isso aconteceu. Uma troca de socos no congresso do PSOL. E greve no metrô impactam a estratégia do PSOL de Boulos de passar imagem de moderação. E eu quero que vocês reparem nessa expressão. Passar imagem. Ou seja, fingir ser o que você não é, necessariamente. Continuando. O Lula é o mestre nisso, né? O Lula é o mestre de fingir ser o que ele não é. Lula é mestre. A votação da vitrine ao prefeito Ricardo Nunes e ajuda no discurso dos que defendem que partido de esquerda não tem vocação para o diálogo. Se tivesse alguma vocação para o diálogo, começaria perguntando para os milhões de paulistas afetados o que eles pensam sobre essa greve. Uma greve no transporte público, uma greve no saneamento básico, que diga-se de passagem, é ilegal, é politicamente motivada e prejudica a população, interrompendo a prestação de serviços essenciais e cerceando direitos garantidos constitucionalmente. A sorte da nossa população, da população da maior capital do Brasil, é que algumas linhas do metrô já foram privatizadas e essas, pessoal, continuam funcionando regularmente, pois nelas a influência política da esquerda é muito limitada e prevalecem a lei, a ordem, o respeito a contratos e o mais importante, o respeito ao cidadão consumidor. Mas, enfim, toda a nossa solidariedade às vítimas paulistanas dessa greve ilegal e que ela sirva para que os paulistanos aprendam quem é o candidato da greve, quem é o partido da greve e qual é a ideologia da greve. Sensacional, porque mostra para a gente aquela coisa, eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, que tudo que acontece na vida, todos os acontecimentos, você tem que procurar o que há de bom, encontrar uma flor no lixo. Então, nesse lixo todo dessa greve, o que a gente pode pegar dali que foi de bom? A única coisa que a gente pode pegar de bom dali é, primeiro, que as empresas estatais não prestam e, segundo, quem é que está apoiando essa bagunça e quem é contra a bagunça. Então, nós aprendemos essas duas coisas. E aqui a gente pode falar, mais uma vez, sobre essa visão que cria-se no Brasil e nós, conservadores, temos que ter cuidado. Eu falava outro dia sobre essa visão nacionalista que está sendo criada no Brasil. E algum que se diz muito inteligente, ele falou, Fábio, você falou que tem nacionalistas, tem que ter cuidado, porque essa visão nacionalista, ela passa a ser um comunismo, o comunismo também é nacionalista. Sim, eu falei isso porque é fato. Falei isso porque é fato. O nacionalismo, todo conservador em si, ele é um pouco nacionalista, porque nós somos patriotas, nós defendemos a nossa pátria, nós queremos que o nosso país seja melhor, nós acreditamos que brasileiro primeiro. Tudo isso é uma visão nacionalista. Mas, quando você se perde e você se torna um ultranacionalista, o que você se torna? Como era na Alemanha, na época do bigodinho, como é na Coreia do Norte, essas pessoas são ultranacionalistas. Eles começam a se fechar completamente, começam a não se importar A ou B, desde que seja para eles, para a soberania deles. Aí, essa visão de soberania nacional começa a fazer o que sempre fez com a gente. O quê? Ah, não, a Petrobras é a nossa soberania nacional. Nós somos nacionalistas, a Petrobras é nossa, o Correio é nosso, aí isso é nosso. E as pessoas começam, de maneira errônea, lutar por coisas que não é nada nosso. Nunca foi. Em vez de ter a visão conservadora, de privatizar tudo. Privatize tudo. O conservador acredita num Estado mínimo. Fábio, qual é o tamanho do Estado? Explica pra mim. Qual, na visão conservadora, qual tem que ser o tamanho do Estado? Tem que ser o tamanho certo. O tamanho certo, por exemplo, a gente acredita nas Forças Armadas. Precisamos ter umas Forças Armadas grandes, fortes. Precisamos ter escolas. Precisamos ter polícia. Então, temos que ter o tamanho certo. Não é um tamanho grande. Não é um tamanho inexistente. É o tamanho certo. Então, coloque, comece a observar essa visão. Já vi muitas pessoas, até mesmo políticos, dizendo, o negócio dos anos que vem, a gente observar uma visão nacional, nacionalista. Não importa se é esquerda ou direita. Se a pessoa tiver uma visão nacionalista, a gente abraça. Olha o perigo. Olha o perigo da pessoa não entender que o nacionalismo também é o que a Coreia do Norte acredita. Você acredita que aquele povo norte-coreano não é nacionalista? Eles são orgulhosos de ser norte-coreanos, são orgulhosos de ser um bando de massa de manobra idiotas que seguem um ditador e eles não conseguem ver. Os mesmos, os russos. Você não acha que os russos são nacionalistas? Você não acha que o pessoal de bigodinho lá na Alemanha não eram nacionalistas? Então, a gente tem que abrir a mente para entender e não cair nessa narrativa, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Você tem um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre Lula. Está começando a falar aí que o Lula foi inocentado. Vamos pegar aquele vídeo velho e mostrar para todo mundo que Lula nunca foi inocentado. Deus abençoe a todos. Te vejo daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.